Formato Móveis e Decorações, 22 anos, ajudando você a decorar a sua casa. E aqui também tem uma loja exclusiva da Adelano pra você, com cozinhas, dormitórios, banheiros e área de serviço. Você vai pagar tudo aqui na Adelano, dentro da Formato, em 10 vezes sem juros. Quer ver, ó, essa cozinha aqui é a cozinha época, inclusive com os aramados, porta de alumínio, do jeitinho que ela aparece aí. A mesa também com tampo de vidro tá inclusa aí. 10 pagamentos de R$ 497, menos os eletrodomésticos. Formato Avenida Francisco Morato, 1187, no Butantã, e Avenida Mazei, 669, na Vila Mazei, com ponto de estoque. Informações no 0800 559277, é Formato.